Quero te ver sorrindo, vou te fazer muito feliz Basta te ver sorrir, vou logo desistir Se eu pensar em te deixar, quero te ver sorrindo Teu coração com muito amor Mas todo mundo vê que eu não sou feliz Se acaso estás longe de mim Música Quero te ver sorrindo, vou te fazer muito feliz Basta te ver sorrir, vou logo desistir Se eu pensar em te deixar Quero te ver sorrindo Teu coração com muito amor Mas todo mundo vê que eu não sou feliz Se acaso estás longe de mim Quero te ver sorrindo, vou te fazer muito feliz Basta te ver sorrindo, vou logo desistir Se eu pensar em te deixar Quero te ver sorrindo Quero te ver sorrindo, vou agora desistir Se acaso estás longe de mim Quero te ver sorrindo, vou logo desistir Se acaso estás longe de mim Quero te ver sorrindo, vou logo desistir